Aqui nós erramos sempre, erramos algumas palavras, erramos letras, até conjugação às vezes. Quem não pode errar um lance? Acontece. Sim, acontece com os gigantes, com o próprio Rogério César. Exatamente, então assim, parabéns pelo Marcos Felipe. A gente sabe que o Bahia vem fazendo um segundo turno muito ruim, vem jogando um futebol ruim, mas a atitude dele foi muito boa. Sem dúvida. Falar do outro jogo de ontem, que também mexe muito com a briga por vaga na Libertadores, o Internacional bateu Criciúma por 2x0 e atualmente, nesse momento, está dentro do G4 porque ultrapassou o Flamengo, mas vale lembrar que o Flamengo ainda joga hoje à noite, às 9 da noite, contra o Cruzeiro, fora de casa, e mais uma vitória do Inter que a gente já... Deixa eu ver uma olhada aqui, né, Rafa? Nas últimas semanas a gente fala muito desse time do Roger Machado, que é líder do retorno, fazendo um recorte do Campeonato Brasileiro. Talvez para o torcedor fique até aquele gostinho, por que demorou tanto para engrenar? Demorar tanto é uma forma de dizer, né? Porque acaba ficando distante de uma briga por título, que era o objetivo da diretoria do Internacional quando montou esse elenco. Se a gente olhar, a última derrota do Inter aconteceu no dia 18 de agosto e foi para o Atlético-Gorniense, que é o lanterna da competição. Enfim, são alguns detalhes desse time do Inter que se encontrou também, né? Até individualmente. Claro, eu acho que a volta do Alan Patrick é fundamental, porque ele é um... Para mim, é o cérebro desse time, talvez um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Acho que está naquela briga, quando a gente monta a seleção do Campeonato, acho que o Alan Patrick é um nome que tem que ser lembrado. Enfim, mais um resultado positivo do Inter, que nesse momento se coloca dentro do G4. É, e o Wesley também, né? Com atuações de galo, um jogador extremamente importante. Dois golaços, né? De falta é golaço também ou vocês discordam? Não, é lógico que é golaço. Tem gente que fala que não existe golaço de falta. Não, eu discuto 100% de quem pensa assim. Eu também, eu também. E assim, tinha que ser dele, né? Esse cara que eu concordo totalmente com você, Benel. O cérebro desse time, o Internacional... É até ruim, porque o Internacional, quando não tem o Alan Patrick dentro de campo, tem muitas dificuldades, assim. Nossa, e esse lance, né? É um lance também que acaba condicionando o jogo também. Uma expulsão do Felipe Viseu, né? Vai tentar uma bicicleta, um volê, e acerta em cheio o adversário, enfim. É isso, né? Não foi a intenção dele, mas foi inconsequente, porque quando você vai armar a bicicleta, você sabe que tem jogadores dentro da área que vão tentar marcar. Mas, realmente, condiciona o jogo. Mas era um jogo em que o Internacional já tinha muito controle. Assim, o Internacional perdeu algumas chances, alguns gols. Isso tem acontecido ao longo da temporada, mas, ultimamente, não está fazendo diferença. No retorno, não está fazendo diferença, porque é um time que consegue produzir tanto, consegue criar tantas possibilidades de gol. E aí é isso, ó. No talento individual do Wesley, que marca um golaço desse. Ou num jogo coletivo potencializado pela genialidade também do Alan Patrick, que é esse cérebro, é esse articulador, é um cara que também coloca os seus companheiros em condição muito boa para chegar na área, para finalizar. É um time que está veloz, é um time que está muito organizado. Vem mostrando o trabalho do Roger, né? Que, eventualmente, ele não conseguiu colocar em prática tão bem, assim, nos últimos clubes nessa temporada. Acabou rodando. E aí chega no Internacional, demora um pouco para engrenar, mas agora já é o Internacional muito com essa cara, né? Desse treinador que quer buscar, que quer fazer diferença, que tem um trabalho que vai desempenhando dentro de campo. Essa velocidade mesmo, ele quer os jogadores indo para cima, indo para o ataque, fazendo isso de forma coordenada. É um problema quando não tem o Alan Patrick. Que bom que o Alan Patrick está pleno, está ótimo aí, né? Sendo o cara da bola parada, sendo o cara que dá uma dinâmica completamente diferente, um cara muito criativo nesse time do Internacional. Então, assim, acho que foi mais uma vitória, né? O Criciúma foi o time da vez que acabou tendo que lidar, tendo que bater de frente com o Internacional. Não conseguiu bater de frente, porque foi o Internacional, mais uma vez, dominante, dominante durante todo o jogo, assim. Então, eu acho que o Inter, de forma tardia, vai conseguindo conquistar o seu lugar aí dentro do G4, um lugar merecido pelo que vem fazendo no segundo turno. E é importante, né? Não adianta você fazer... E principalmente, depois de toda a tragédia no Rio Grande do Sul, que foi tão... Está sendo ainda tão difícil para todos os clubes, Juventude, Grêmio, Internacional, mas o Internacional está tirando forças aí, de repente, até de tudo que aconteceu, para conseguir se reconstruir dentro de campo e está fazendo um excelente trabalho, na minha opinião, a equipe do Roger Machado. É o Internacional quarto colocado com 56 pontos. Se o Flamengo empatar hoje, volta para essa posição. Se vencer também, claro, é ultrapasso internacional, mas é isso. Se mantém na briga por essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2025. Está na hora, vai para mais uma rápida pausa e volta em instantes com os jogos de hoje.